Bom dia! Ei, crianças! Bom dia! Como foi a semana de vocês? Ei, crianças! Bom dia, papais! Bom dia, mamães! Estou com muita saudade de vocês! Bom dia, crianças do maternal! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, aproveitando esse momento único com o papai, com a mamãe e com as pessoas que vocês amam, né? E para a gente começar a nossa aulinha, que tal a gente agradecer por esse dia, saudar esse dia novo que se inicia? Vamos lá? Bom dia! Mais um dia se inicia Muita paz e alegria No seu coração Vamos mais uma vez? Bom dia! Mais um dia se inicia Muita paz e alegria No seu coração A gente tem um dia maravilhoso e agora a gente vai continuar com a história com a tia Camila que vai falar do livrinho que a gente vai estudar agora desse meu pequeno evangelho Fiquem com Deus e a gente se vê Beijo! Crianças, e aí? Estão animados para ouvir a história que a gente vai contar hoje? Então, era uma vez lá no bairro do Limoeiro e aí tinha o Cascão, o Cebolinha, a Mônica e a Magali O Cascão e o Cebolinha estavam correndo das coelhadas da Mônica Então, o Cascão teve uma ideia Ele pensou Vamos, Cebolinha, esconder na minha casa A Mônica não vai achar a gente lá Aí o Cascão, o Cebolinha falou Ótima ideia, Cascão Aquela dentuça não vai nos achar Nisso, eles entraram na casa do Cascão e viram que tinha um homem sentado na sala E o Cascão falou Primo André E o Cebolinha Primo André Eu nem sabia que você tinha primo É, eu sou o primo do pai do Cascão Tudo bem, você deve ser o Cebolinha O Cascão já me falou muito de você Você é o melhor amigo dele, certo? E o Cebolinha falou Cascão, vamos correndo fechar essa porta Antes que aquelas duas entrem por ela Foi tarde demais, Cebolinha Meu Deus A Mônica e a Magali entraram e falaram com ele Vocês vão levar uma lição E já estava rodando o seu coelhinho para bater no Cascão e o Cebolinha O Cascão mais esperto falou Mônica, você vai ter coragem de bater na gente na frente da visita? Visita? É, é o meu primo André falou o Cascão E aí ele falou Vocês sabiam que o primo André ele é Espírito? Espírito! As crianças saíram correndo Só que aí o André falou Calma, calma, calma Eu não sou Espírito Eu sou Espírita Quem é Espírita? Recebeu um grande tesouro Que é a doutrina espírita Que ela nos ensina a caridade E nos ensina também sobre o Evangelho que nós temos que estudar E qual é esse livro na sua mão? Exatamente É o Evangelho Ejam velho? Perguntou o Cebolinha Isso é coisa de velho? Não Não é coisa de velho É o Evangelho Evangelho Que significa Boa Nova Tá? E ele traz pra gente Os ensinamentos Que Jesus falou Há mais de dois mil anos Isso mesmo Dois mil anos? Ah, então é coisa de velho sim Falou o Cebolinha E ele Não O primo André falou Eu vou mostrar pra vocês Como esse livro ainda é muito atual E a gente pode usar No nosso dia a dia Nas nossas vidas Tá? Então o primo André Sugeriu que as crianças Se sentassem numa roda E contassem Suas histórias de férias Seus passeios E as coisas que mais gostaram E aí? Gostaram da história também? Gostou Maria Clara? Muito legal, não é mesmo? Agora a Tirlandes vai Propor uma atividade pra vocês E aí? Gostaram da história? Sabia que vocês Podem fazer o Evangelho Aí na casa de vocês? O Evangelho no Lar É uma reunião em família Essas reuniões Devem acontecer Em um local tranquilo Com todos os componentes Da família ali Juntinhos Vocês vão Escolher um dia da semana E vão ficar ali Reunidos por mais ou menos 20 a 30 minutos Tá certo? Primeira coisa que se faz É uma prece Depois Vocês vão ler Uma história Ou um trecho De um ensinamento De Jesus E não se esqueçam É importante Praticá-los No final Vocês fazem Uma outra prece Pedem pra Fluidificar a água Bebam essa água Que vai estar Cheia de vibrações Positivas Que vão te acompanhar Por toda semana Combinado? E aí? Vamos fazer o Evangelho no Lar? E agora A gente vai mentalizar A nossa prece Lembra daquela musiquinha Que a gente sempre cantava? Fecha a janelinha Dos olhos E abre a do coração Deixa Jesus entrar Pois ele é nosso irmão Então nesse instante Vamos pedir a espiritualidade Amiga A Papai do Céu A Jesus Nosso irmão Ao nosso anjinho da guarda Que sempre fique com a gente Em todos os momentos Bons Ruins Vamos pedir pra que A nossa semana Seja cada vez Mais iluminada Cheia de bênção Cheia de alegria E que essa situação Passe logo Pra gente voltar A se ver Eu tô com muita saudade Tchau, gente Até semana que vem Eu tô com muita saudade Tchau, gente Eu tô com muita saudade Obrigado.